Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí iniciar a segunda parte da resolução das questões de titulação do livro universitário do COTS e 3, ou não? Então, vamos lá! O fitalato ácido de potássio, aí ele deu a fórmula, né? Massa molecular 204,22 gramas por mol, é usado na padronização de soluções de bases. O ânion ácido reage com as bases fortes, aí ele colocou aqui como o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, conforme a seguinte reação iônica líquida. Aí deu a reação aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui o fitalato ácido de potássio ionizado, né? E 1 mol aqui, no caso, do íon hidróxido. Aí essa reação vai ter lá a formação dos produtos, né? E essa equação aqui, eu acredito que muitos que estão começando o estudo e tal, talvez ficariam perdidos. Mas aqui, ele, como a própria questão disse, falou sobre a reação iônica, né? Então, nós temos a proporção de 1 mol, no caso do fitalato ácido, para 1 mol, no caso do hidróxido. No caso, a gente usa o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, né? Que, em sua forma dissociada, vai ter apenas 1 mol do íon hidróxido, né? Se uma amostra de 0,902 gramas de fitalato ácido de potássio for dissolvida em água e titulada até o ponto de equivalência por 26,45 mililitros de hidróxido de sódio, qual a molaridade da solução de hidróxido de sódio? Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu estou vendo que a proporção é de 1 para 1, né? Então, o que acontece? Eu vou ter 1 mol do fitalato ácido de potássio ionizado, né? E aí, eu vou ter 1 mol do hidróxido, ou seja, está aqui a proporção, é de 1 para 1. Como a questão está dando a massa do fitalato ácido de potássio e não do seu íon, Então, eu vou relacionar, utilizando o conhecimento de estequiometria, da seguinte forma. Se a questão me deu a massa do fitalato ácido, que é 204,22... Deixa eu ver aqui, é 22 gramas do fitalato. Eu vou escrever assim, só fitalato só, para não ficar muito grande. Eu tenho o quê? Uma necessidade de, na reação, ter 1 mol da base, né? Essas bases aqui que eu tenho, elas são classificadas como monobases. Por quê? Só tem 1 íon hidróxido, né? E aí, eu vou colocar aqui a massa do hidróxido de sódio. No caso, é o número de mols, né? Porque, como a questão quer saber a molaridade, então eu vou colocar direto o número de mols. Então, eu precisaria de apenas 1 mol de NaOH, né? Sabendo que esse mol de hidróxido de sódio, ele, na forma ionizada, vai liberar apenas 1 mol do íon hidróxido. Bom, beleza. Bom, eu vou colocar aqui, né? A massa de 0,902 gramas do íon fitalato. E aqui, X, né? Bom, então, efetuando esse cálculo, nós chegaremos a X igual a 4,4 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio, aproximadamente. Então, essa seria a quantidade do hidróxido de sódio que eu precisaria para poder reagir com esse 0,902, né? Gramas do fitalato ácido de potássio. Bom, mas se liga só. Ele disse que foi titulado até o ponto de equivalência por esse volume da solução de hidróxido de sódio. Então, a gente sabe que esse número de mols é justamente o que estava nesses 26,45 ml. Então, a gente vai fazer uma segunda regra de 3 aqui, comparando esse número de mols de hidróxido de sódio com 26,45 ml da solução. Bom, a pergunta é a molaridade da solução, né? Então, queremos saber a concentração em mol, né? Então, vou colocar esse QX para descobrir quantos mols eu teria por 1 litro, tá? E resolvi mais uma questão por regra de 3, tá? Lembrando que, embora seja repetitivo, cara, eu posso resolver por uma série de estratégias, até usando fórmula. Mas eu quero resolver tudo por regra de 3, que eu imagino que muitos que estão aqui possuem dificuldade, tá? Então, pela regra de 3, acredito que fica mais visível, né? Bom, então, efetuando esse cálculo, nós teremos 0,1663, vamos lá, botei assim. Então, essa seria a concentração em mol por litro, tá? 0,1663 mol por litro, tá? Eu estou colocando sempre 4 casos de decimais, cara, só para poder... Ninguém está reclamando aí nos comentários, tranquilo? Então, essa daqui é a concentração da solução utilizada, né? Para poder titular aí o fitalato ácido de potássio, beleza? Bom, então resolvemos aí a questão de número 85. Particularmente, eu só queria fazer um comentário que, assim, muitos alunos, por exemplo, de ensino médio conseguiriam acompanhar o gabarito que eu estou trazendo aí do COTS, né? Que é um livro utilizado no nível superior. Mas essa questão, assim, tipo assim, alunos do ensino médio, eles iam ficar um pouco perdidos, né? Porque ele dá o fitalato ácido de potássio, né? E ele coloca aqui na reação, que é uma reação iônica, no caso, né? Só coloca o seu íon que vai reagir. Então, eu, sei lá, eu falo para vocês que talvez alguns ficariam perdidos, mas a ideia mesmo é você pensar na proporção em mol por mol. Então, se aqui eu tivesse o fitalato ácido de potássio, aqui eu teria um mol de hidróxido de sódio, né? Então, a proporção é de um mol para um mol. Resolvemos a questão de número 85. Vamos agora à questão de número 86. Um refrigerante sem gás tem quantidade desconhecida de ácido cítrico. Aí deu a fórmula dele. Numa titulação, 100 ml do refrigerante são neutralizados por 33,51 ml de hidróxido de sódio. Isso daqui é a concentração, né? De 0,0102 mol por litro. Quantos gramas de ácido cítrico estão presentes por 100 ml do refrigerante? A reação entre o ácido cítrico e o hidróxido de sódio é... Bom, galera, então, aqui ele já deixou bem claro, né? A gente tem 100 ml do refrigerante, a gente neutralizou por 33,51 ml, né? Então, a questão aqui, ela não deu, no caso, a massa do ácido cítrico, né? Então, a massa molar do ácido cítrico. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que realizar esse cálculo. Bom, então, fazendo aqui a massa molar do ácido cítrico, já vou deixar isso daqui já preparado. Eu vou fazendo aqui na calculadora. Enquanto isso, você vai acompanhando aí. Vai dar 192 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do ácido cítrico, tá? Então, a gente teve que se dar primeiro a esse trabalho, né? Porque a pergunta, né? Quer saber quantos gramas estão presentes. Mas, enfim, vamos lá. Ele mencionou aqui, então, só voltando aqui para poder entender que tem muita informação, né? A gente tem 33,51 ml que a gente utilizou, né? Nessa concentração. Então, por essa informação aqui, eu consigo rastrear quantos mols do hidróxido de sódio reagiram, né? Porque aí depois eu consigo comparar. Então, se liga só. Se eu tenho 0,0102 mols do hidróxido de sódio a cada 1 litro, né? Então, a concentração me diz essa primeira linha da regra de 3. Se eu utilizei 33,51 ml, eu sou capaz de descobrir a quantidade X de mols de hidróxido de sódio que reagiu, né? E aí, cara, eu consigo fazer um outro comparativo. Então, vamos para o parte. Bom, esse cálculo vai dar o valor de 3,41, né? Desculpa, aproximadamente 3,42 vezes 10 elevado a menos 3 mols que foram utilizados. Então, essa foi a quantidade em mols que a reação ali consumiu, né? Do hidróxido de sódio, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte, olha, preste atenção. Essa titulação foi realizada com 100 ml do refrigerante, né? Então, eu consigo, por exemplo, utilizar da equação para poder comparar. Olha só. Se eu tiver 1 mol ou, no caso, uma quantidade em gramas do ácido cítrico, eu preciso de 3 mols do hidróxido de sódio, tá? Então, eu posso comparar aqui, nesse caso, diretamente, gramas do ácido com a quantidade em mols da base. Então, ficaria assim, olha, lembra que a gente viu a massa molar lá do ácido cítrico? Então, eu posso comparar assim, olha, 192 gramas do ácido, né? Que é o que está aqui na equação, eu preciso de 3 mols da base. Então, essa minha titulação, eu utilizei o quê? 3,42 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio. Então, eu vou colocar aqui, olha, 3,42 vezes 10 elevado a menos 3 mols de hidróxido de sódio, tá? Então, eu consigo descobrir, aqui no caso, com essa regra de 3, quantos gramas do ácido que reagiram com essa quantidade da base, né? Então, a pergunta é diretamente quantos gramas por 100 ml do refrigerante. Então, essa regra de 3 vai me dar a resposta final, né? Bom, então vamos lá efetuar esse cálculo. Então, x vai ser igual a... Então, a resposta será 0,2189 gramas, aproximadamente, que eu teria de ácido, tá? Então, essa seria a massa de ácido cítrico nos 100 ml de refrigerante, tá? Então, aqui eu descobri direto, beleza? Bom, então, se você não entendeu, eu recomendo que você dê um pause e veja novamente. Então, só recapitulando, primeiro eu peguei a concentração da base, né? Da solução de hidróxido de sódio, e se eu utilizei esse volume da solução de hidróxido de sódio, eu consegui, no caso, rastrear quantos mols de hidróxido de sódio foram utilizados, né? Aí, eu fui na equação e comparei, ó, se essa massa em gramas do ácido é proporcional a 3 mols, para essa quantidade em mols eu vou ter uma quantidade X, né? Que foi essa segunda regra de 3, tá? Bom, então, resolvemos aí a questão de número 86 aí do livro do Cotes, tá? Vamos agora aí à questão de número 87, né? Que vai ser a nossa última aqui dessa segunda parte, né? A gente vai ter outra parte também aí, ó, então, vamos lá. Imagine que você tem 4,554 gramas de amostra de mistura de ácido oxálico. Então, deu a fórmula do ácido oxálico. E de outro sólido que não reage com o hidróxido de sódio. Se forem gastos 29,58 ml de hidróxido de sódio, 0,550 mol por litro, né? Para titular o ácido oxálico nessa amostra de 4,554 gramas, até o ponto de equivalência, qual a percentagem ponderal do ácido oxálico na mistura? O ácido oxálico e o hidróxido de sódio reagem conforme a equação. Então, ele deu, no caso, a equação aqui para a gente poder se basear, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro descobrir qual é a quantidade do ácido oxálico que vai ter nessa mistura, né? E depois a gente consegue descobrir qual é a porcentagem aí que vai ter ali nessa mistura. Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver aqui, ó? Se liga. Se ele disse o volume da solução de hidróxido de sódio que a gente utilizou, a gente consegue rastrear a quantidade em mols do hidróxido de sódio, né? Que a gente utilizou. Então, vamos lá. Se a concentração é de 0,550, vou botar 0,55 mols do hidróxido de sódio a cada 1 litro, aí eu vou fazer lá, ó, 29,58 ml e aqui eu tenho x, né? Beleza. Montei a minha primeira regra de 3 para descobrir a quantidade em mols do hidróxido de sódio. Então, fazendo esse cálculo, eu chego à resposta de 0,0162, tá bom, 0,063, pronto, aproximei aqui. Então, essa seria a quantidade em mols de hidróxido de sódio que eu utilizei. Então, se liga. Pela concentração eu rastrei, ó, mano, essa é a quantidade em mols de hidróxido de sódio que eu utilizei. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Olha, a equação me diz que tem uma proporção de ácido oxálico para o hidróxido de sódio, né? A gente está querendo saber, no caso, qual é a porcentagem ponderal do ácido oxálico na mistura, né? E a gente está trabalhando com o referencial em massa, né? Dessa amostra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a massa molar do ácido oxálico, né? A questão não forneceu. Mas aqui dá até para fazer de cabeça direto, né? Aqui vai ser 4 oxigênios, vai dar 16, 32, 64, com mais 24, então vai dar 88, 90, né? Então, aqui vai dar aproximadamente 90 gramas por mol. Vou utilizar esse valor. Então, olha só. De acordo com a equação, né? Eu só tenho 1 mol do ácido oxálico, então 90 gramas, né? Eu vou colocar aqui 90 gramas do ácido. Reage, no caso, em uma proporção com 2 mols do hidroxosóide. Então, 2 mols do hidroxosóide, né? Essa minha titulação, né? Eu utilizei 0,0163 mols do hidroxosóide, né? E a questão até falou que o outro sólido, no caso, não reage com o hidroxosóide. Então, eu sei que essa quantidade consumida foi só para o ácido, né? Bom, eu vou colocar aqui meu x para descobrir qual é a massa, né? Que estaria proporcional a esse 0,0163. Então, vamos lá. 0,0163 multiplicando 90 dividido por 2. Então, chegaríamos à conclusão que dá 0,7335. Tranquilo? Então, essa é a quantidade em gramas do ácido na mistura, né? Tá, mas aí não acabou por aí. A gente acabou de descobrir qual é a massa do ácido na mistura. Bom, o que queremos, né? Queremos saber a porcentagem ponderal do ácido nessa mistura. Então, olha só. Essa é a massa da amostra, né? Então, vamos lá. Os 4... Tudo rabiscado aqui, vamos lá. Os 4,554 gramas, no caso, corresponde ao total. Ou seja, 100%, né? Então, 4,554. Botei certinho. Vamos pegar essa massa do ácido, né? Então, vamos colocar aqui. 0,7335 gramas. E aqui x, né? Então, essa regra de 3 vai me dar aí a porcentagem. Bom, então, efetuando esse cálculo, x é igual a aproximadamente 16,10%. Tá? Então, essa seria a porcentagem aí aproximada de ácido oxálico nessa mistura. Tranquilo? Bom, então, essa foi aí a questão de número 87, né? Pra finalizar a nossa segunda parte aí do vídeo, né? E por hoje é só. Se por acaso esse vídeo conseguiu lhe ajudar, não deixe de curtir, se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.